Fala galera, eu sempre digo que o triatlon é um esporte mega complexo, por isso devemos trabalhar tanto a esfera física como a esfera mental. Na esfera física não tem muito segredo, temos que nadar, pedalar e correr exaustivamente. Agora a esfera mental, existe um grande precipício na preparação e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como podemos mentalizar situações que podem ocorrer na nossa primeira prova ou em alguma preparação específica como 70.3 ou Ironman. Esse tipo de mentalização já existe na área da psicologia e é bastante utilizado e foi utilizado por grandes atletas como Michael Phelps, Michael Jordan. São exercícios focados em situações que podem ocorrer durante a sua prova, com o objetivo de tentar precaver qual será a sua emoção e qual será a sua resposta diante desses imbecilhos. Eu utilizo essa mentalização com os meus alunos que estão prestes a começar no triatlon, que vão estrear em uma prova e o feedback é bem positivo. Então se prepare aí na cadeira que a gente vai fazer essa mentalização para ajudar você a se preparar e se precaver para a sua primeira prova. Mas antes deixa eu me apresentar, eu sou o professor Davi, mestre em engenharia biomédica, pesquisador da área humana e seja muito bem-vindo ao nosso querido Triatlon Channel. Se inscreve no canal, curta esse vídeo e se você gostar compartilhe por favor. Eu gosto de utilizar esses exercícios com meus atletas da seguinte maneira, eu gosto de focar pouco em situações que podem ocorrer porque o triatlon tem vastas situações que podem ocorrer e a gente pode ficar até meio maluco. Então eu foco pouco em situações, eu foco médio em emoções que esses atletas podem ter durante a sua prova e eu foco bastante em percepções fisiológicas que podem ocorrer no dia dessa prova. Por exemplo, cansaço, exaustão, enfim, todas essas percepções fisiológicas que podem ocorrer. Tudo isso para a gente ter uma alta eficiência na resposta do atleta na prova, seja no âmbito mental ou no âmbito físico. Então vamos lá, como começa essa mentalização? Então você vai precisar estar em um quarto mais tranquilo, em um ambiente mais sossegado e a gente trabalhar essas emoções. O primeiro ponto que eu gosto de trabalhar é a sua pré-prova. Então você vai imaginar se você está no hotel ou se você está na sua casa, qual é a sensação que você tem na pré-prova? É o nervosismo? É uma ansiedade ou é tudo junto misturado? Então a gente já vai precaver essa situação do nervosismo. Segundo ponto, acordou no dia da prova. Como é que está o seu espírito? No sono, normalmente a gente acorda muito de madrugada. Está nervoso ou está pronto para o fight? São situações que podem acontecer e é bom você trabalhar essa mentalização de como você vai estar antes da prova. Beleza, agora começa a parte mais crítica que eu gosto de mentalizar com os meus atletas, que é 5 minutos antes da sua largada. Como você vai estar? Qual é a sua situação? Está nervoso? Deu aquela vontade de ir no banheiro? Tudo isso a gente precisa se precaver. Quando acontecer isso na sua prova, você já vai ter trabalhado, você já vai estar esperando por esse nervosismo. Passou os 5 minutos? No momento da largada, aí começa o fight de verdade, tá? E a primeira situação que eu gosto de trabalhar com os atletas iniciantes é no momento que você coloca a cabeça na água, você vai ter dois sentimentos. Um é de cansaço e o outro é, ô, por que eu estou fazendo aqui? Mas calma que a maioria das pessoas tem esses pensamentos. O cansaço acontece porque você estava lá, tranquilo, esperando a sua largada, teve uma descarga gigante de adrenalina no seu corpo e você explodiu no momento da largada. Até seu corpo adaptar essa demanda de energia vai dar aquele cansaço. Mas calma que isso vai passar. E eu sempre digo para os meus alunos trabalhar o psicológico nesse ponto, ou seja, pensar o seguinte, calma, eu estou dentro de uma prova, eu vou fazer um ritmo que eu consiga terminar essa prova. Só isso, pense nisso que vai te ajudar e fique precavido por essa situação de cansaço que vai passar. O momento ali, aquele outro pensamento que acontece, que você tem vontade de desistir, também é normal. Acontece que muita gente, a gente fica assustado com o movimento da água, com aquele cardume humano lá, que é um dos momentos mais tensos de uma largada de enterrado. Então, tenta ficar calmo, tenta ficar tranquilo e fazer a sua prova como você treinou. Mas antes, você vai estar preparado para essas situações e essas emoções que vão acontecer. Situações que podem acontecer, entrar água dentro do álcool, alguém dar um chute, bater alguma coisa no seu rosto e você vai se preparar para todas essas situações. Como será a minha reação durante essas situações. Tudo isso, você vai pensar e vai mentalizar qual será a sua resposta. Então, nesse primeiro exercício da água, a gente trabalhou situações, emoções, respostas fisiológicas que podem acontecer, por exemplo, cansaço. Tudo isso para você preparar uma resposta eficiente, se caso uma dessas situações que eu falei aconteça e uma dessas emoções possa te atrapalhar. Terminando a etapa de natação, você vai ficar de pé. Nesse momento que você fica de pé, normalmente bate aquele cansaço, aquela exaustão incrível. Por que isso acontece? Acontece porque todo o seu fluxo sanguíneo está concentrado na parte superior, onde corresponde a 70% da sua abraçada da natação e da sua locomoção. Quando você fica de pé, o sanguíneo tende muito rápido para as pernas e dá aquela tontura, normalmente aquele cansaço, aquele cansaço exagerado. Mas daí você já vai saber que você vai passar por esse cansaço. Então é o momento de você tirar o óculos, tirar a touca e caminhar até você conseguir recuperar o fôlego e caminhar ou correr até a área de transição. Na área de transição você vai encontrar o seu material e você já vai ter que mentalizar, antes de chegar nessa hora, qual será a sua rotina para pegar esse material. Você vai começar com a sapatilha? Vai começar com o capacete? Vai colocar alguma coisa no bolso? Vai guardar primeiro a sua touca e o seu óculos? Antes de você pegar a sua bike? Tudo isso você tem que preparar. Então a gente vai trabalhar o que? Circunstâncias e emoções. Por que circunstâncias? Qual será a sua rotina? E emoções, você vai estar angustiado, vai querer ser rápido ou vai estar mais calmo? Tudo isso você vai mentalizar para quando chegar essa hora, você vai completar a sua rotina certinho, como foi pensado, como foi planejado. E se acontecer alguma coisa? Cai um óculos, cai um capacete, alguém tirou suas coisas ali do lugar. Qual será a sua reação? Tudo isso para a gente trabalhar em situações que podem ocorrer no seu momento de transição e você está preparado para que nada atrapalhe a sua prova. Beleza, pegou a bike e você vai mentalizar como será a sua prova. Como você vai encaixar o seu ritmo? Vai ter vento? Qual será a sua estratégia que você traçou com o seu treinador? Muito cuidado nessa hora com a síndrome de Superman. Ou seja, o que é essa síndrome? É quando você começa a fazer um ritmo que você nunca fez no treino e acha que você virou Superman de um dia para o outro e está fazendo um ritmo e vai bater o recorde justo no dia da prova. Não. Esse ritmo mais forte sempre tem que ser precavido com treinos e treinos e treinos para você treinar esse ritmo. Mas vamos voltar à mentalização. O que pode acontecer na bike? Furar o pneu. Qual será a sua estratégia? Você vai parar para trocar? Dá tempo? Ou você vai no tudo ou nada? Na primeira prova eu sempre indico para os meus alunos levar uma câmera para trocar esse pneu. Porque o lance da primeira prova é terminar esse triadro. Então seja com o pneu furado, seja que você tiver que parar e trocar, você vai trocar. Então já tem que estar isso mentalizado se for essa sua estratégia que você combinou com o seu coach. E qual será a sensação que você terá no momento que furar esse pneu? Será que é desânimo? Será que a gente não tem que trabalhar essa emoção para a gente conseguir terminar a prova e se concentrar sempre na gente? Nunca nos outros. Se concentrar na gente. O triadro é um esporte individual. E sempre o nosso maior adversário somos nós. Não são os outros. Então se concentra em você. Chegou no momento de você colocar a bike na área de transição. Qual será a sua rotina? Vai tirar primeiro o capacete, a sapatilha? Tudo isso você já vai ter que ter mentalizado para não errar. No momento que você coloca o tênis da corrida, sai para correr. Vê o momento crítico. No momento que você vai sentir as pernas muito cansadas. Percepção fisiológica que a gente está trabalhando agora. Então saiba que ela vai passar depois dos dois caírem. Porém o cansaço exagerado começa a bater forte no finalzinho da corrida. Qual será a estratégia que você vai traçar para conseguir completar a sua prova? O que eu esqueci de falar aqui, mas vale para todas as etapas que a gente tem, é a suplementação. Apesar de mesmo que você esteja preparando para um teatro ou um sprint, é mais de uma hora fazendo atividade física. Então a sua suplementação também tem que estar mentalizada. Tem que ter uma estratégia bem adequada para você conseguir completar essa prova com a sua melhor performance possível. Galera, pode parecer simples esses detalhes que eu passei sobre 5 minutos, essas sensações que você pode ter antes ou durante a sua prova. Mas se você mentalizar antes tudo isso que eu te falei, vai ajudar você a fazer uma boa prova. Pois mentalmente você já passou por essas situações. Então não vai ter nenhuma surpresa. Você vai ter que se concentrar nesse dia da prova e em fazer força. A sua estratégia mental já está preparada para o grande dia. Então é isso galera. Antes de você fazer uma grande prova, antes de você estrear em uma prova, para um pouquinho em um quarto fechado. Mentaliza todas essas situações, tipos de emoções, situações, percepções fisiológicas que podem ocorrer durante a sua prova ou até mesmo antes. Então é isso galera. Curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal para ter mais vídeos e dicas como essa. Um grande abraço e até mais.